Vamos tentar falar novamente com o Fernando Carvalho? Vamos lá, agora vamos tentar novamente manter contato com o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho caiu, caiu, mas não se machucou, aparentemente tá tudo bem, tá tudo ok aí. É com você, meu querido. Bom dia, Fernando, bom dia a todo mundo dos Três Lagoas. Acabou de terminar o seminário do Bioparque Pantanal sobre a prevenção de incêndios florestais aqui no Mato Grosso do Sul. O seminário foi promovido pelo governo do estado, com a participação do IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, do IBAMA e do Corpo de Bombeiro. Apesar das fortes chuvas que estão caindo aqui na capital e no interior do estado desde o começo do ano, no período de maio a dezembro é o período mais crítico em relação aos incêndios florestais. Tanto que ano passado a União declarou estado de emergência aqui em Mato Grosso do Sul com incêndios florestais durante esse período. Novas tecnologias e inovações contra o incêndio florestal foram apresentadas durante o seminário. 351 focos de queimada foram registrados no estado até este momento pelo INPE. O secretário da SEMADESC, Jaime Berruch, anunciou novos investimentos aos combates de incêndios florestais, como a aquisição de duas aeronaves, ampliação da pista de pouso para essas aeronaves e construção de uma base do Corpo de Bombeiro em Água Clara. Conversando com André Chaves, que é o pesquisador do INPE, ele falou que o Mato Grosso do Sul é referência a nível nacional em combate a incêndios florestais. Essas fortes chuvas que estão caindo desde o começo do ano produzem muita biomassa orgânica em contato com qualquer coisa, como um raio durante uma tempestade, faz com que o incêndio possa alastrar facilmente. Mato Grosso do Sul